Hoje nós rezamos por todos os pastores, rezamos pelas vocações sacerdotais e religiosas, e está acontecendo também o encontro vocacional, virtualmente, pelas redes sociais, mas um encontro vocacional, porque a igreja precisa de pastores segundo o coração de Cristo, humildes, e os pastores humanos são verdadeiros, são aqueles que passam por Cristo, não os que sobem pelo muro, os que entram por outro lado não são pastores, e esse subir indica aquele que quer fazer carreira, aquele que quer ser grande, aquele que quer buscar na vocação sacerdotal, os seus interesses pessoais, esse não serve, aqueles que passam pela porta por Jesus Cristo, esses apacentam em nome de Cristo, na pessoa de Cristo. Então nós vamos agora rezar, pelas, aquela oração bonita, que o Papa São João Paulo II fez pelas vocações, pedir irmãos, você que é casado, tem filhos, Senhor, se for da tua vontade, chama um filho meu, você que é jovem, não tenha medo de dizer sim ao Senhor, o Senhor te conhece, Ele te chama pelo nome, e não existe liberdade maior, glória maior, do que pertencer a Cristo, e dizer ao Senhor, não há realização maior, do que dizer, Senhor, eis-me aqui, faça-se em mim, segundo a tua vontade. Então, rezamos, para que Deus toque também o seu coração, caro jovem, para que você não tenha medo de dispor a sua vida, nós temos uma vida só, não temos outras vidas, uma só, podemos dizer sim a Deus, e entrar numa aventura maravilhosa de amor, e podemos dizer, não Senhor, eu vou, eu tenho já meus projetos, meus planos, tudo bem, o Senhor respeita, não é? Mas, que nesse, domingo do bom pastor, cada jovem, não tenha medo de se perguntar, o que o Senhor quer de mim? A que me chama? Que cruz o Senhor me chama a carregar? Porque um cristão, não, não vive sem a cruz, mas a cruz é gloriosa, a cruz nos salva, a cruz é a porta, essa sim, pela qual passou Jesus Cristo, para ressuscitar, para ser o Senhor, não, e nós também, ressuscitaremos com Cristo, entrando cada dia, na porta estreita, no caminho, apertado, da cruz, agora rezaremos, essa oração tão bonita, que o Papa São João Paulo II, fez, pelas vocações, Senhor da Messe, pastor do rebanho, faz ressoar, em nossos ouvidos, teu forte, e suave convite, vem, e segue-me, derrama, sobre nós, o teu espírito, que ele, nos dê sabedoria, para ver o caminho, e generosidade, para seguir, tua voz, Senhor, que a Messe, não se perca, por falta de operários, desperta, nossas comunidades, para a missão, ensina, nossa vida, a ser serviço, fortalece, os que querem, dedicar-se ao reino, na vida consagrada, e religiosa, Senhor, que o rebanho, não pereça, por falta, de pastores, sustenta, a fidelidade, de nossos bispos, padres, diáconos, e ministros, dá perseverança, a nossos seminaristas, desperta, o coração, de nossos jovens, para o ministério, pastoral, em tua igreja, Senhor da Messe, e pastor do rebanho, chama-nos, para o serviço, de teu povo, Maria, Mãe da igreja, modelo dos servidores, do evangelho, ajuda-nos, a responder sim, amém. Música